Em 2006, o Sistema Firjan criava o primeiro mapa do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Durante 10 anos, o mapa apontou o caminho para o desenvolvimento no Estado e respondeu às principais necessidades da indústria. De lá para cá, 74% das propostas avançaram ou foram concluídas, entre elas, a implantação dos programas Porto e Aeroporto 24 Horas, a criação do Índice Firjan de Gestão Fiscal, a criação do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, a ampliação das unidades SESI e SENAI em todo o Estado, a melhoria no Simples Nacional, a implantação do Arco Metropolitano, entre muitas outras conquistas. Em 2015, uma década depois, chega a hora do Sistema Firjan trabalhar na revisão e evolução do mapa do desenvolvimento. Foram mais de 50 horas de discussão para desenvolver o conteúdo técnico. Mais de 100 técnicos envolvidos. Em fevereiro, começa a participação direta dos empresários. Mais de 600 questionários respondidos. 28 reuniões de trabalho entre regionais e conselhos. Mais de mil empresários participam das reuniões. Mais de 120 dias de construção. 92 municípios envolvidos e mais de 2.400 quilômetros percorridos. Chegamos em maio, o mês da indústria. Vem aí o novo mapa do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Aguarde. As propostas da indústria para o Estado crescer. Sistema Firjan. Informa. Forma. Transforma.